O Eliton é o novo reforço do Vitória e já vai ser relacionado para a partida contra o ABC pela Copa do Nordeste Vamos assistir esse gol dele pelo Fluminense, deixa o seu like, seu comentário e compartilha Bora pro vídeo Praticamente ele colocou o zagueiro pra dançar hein, tô louco É, só a melhor fase na carreira foi no time do Rio mesmo né, foi a melhor fase dele É um jogador que marca poucos gols, será que vai dar certo? Só o tempo dirá, vamos torcer que dê certo aí com a camisa do Vitória né Tem experiência, mas vamos ver se ele tem da velocidade que ele tinha antes Deixa o like e compartilha, forte abraço Se a gente pudesse, se a gente pudesse, se a gente pudesse assim, se a gente tivesse o poder de, de, a gente, né